Tem nove processos, 48.500, 12.82, 2011 e 19. Recurso administrativo interposto pela Eletro Brás, Amazonas e Energia, em face do AI-4 de 2003, lavrado pela SFE, que trata da verificação do cumprimento ao disposto nos procedimentos de distribuição, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais em 2010. Diretor-relator, doutor André Pettone. Em 28 de agosto de 2013, a SFF lavou o alto de infração 84, aplicando multa de R$ 153.000,00, aproximadamente, à transmissora de energia Sul-Brasil, a TESB. Inresignada com a atuação, em 2 de outubro, a TESB interpôs o recurso, solicitando a anulação do alto de infração, sobre os seguintes argumentos. Primeiro, que o atraso no encaminhamento dos BNPs de 20 de julho a novembro de 2011, ocorrido intempestivamente em 20 de julho de 2012, em razão do extravio da correspondência contendo o código do duto da TESB, não causou qualquer prejuízo às atividades da agência. E segundo, que a multa aplicada é desproporcional com a infração identificada. No juiz de reconsideração, a SFF não conheceu do recurso, em razão de sua intempestividade. Procuradoria não examinou esse processo, por meio de um parecer, mas se alinha com a manifestação da SFF de não conhecimento do recurso pela intempestividade. Bom, o alto de infração, número 84, ele foi recebido pela TESB em 11 de setembro de 2013, uma quarta-feira, e dessa forma o prazo recursal iniciou a sua contagem em 12 de setembro, na quinta-feira, e terminou dia 29 de setembro, que por ser um sábado, ficou estendido até o primeiro dia 8 subsequente, que seria a segunda-feira, dia 23 de setembro. Deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do recurso, que só foi apresentado dia 2 de outubro de 2013. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso administrativo, mas já vista sua intempestividade. A Procuradoria da ANEL vem se manifestando em processos análogos, no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer recursos interpostos fora do prazo, em homenagem aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e também da isonomia. Destaca-se, contudo, senhores diretores, que, segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o conhecimento do não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorra a preclusão administrativa. E aqui, no parágrafo 11, verifica-se que a dosimetria empregada pela SFF no cálculo da multa, que foi de 0,64% sobre a receita anual permitida rápida concessionária, considerou o não envio de 22 BMPs, referente à competência abril de 2009 a janeiro de 2011, e o atraso de 10 BMPs, referente à competência de fevereiro a novembro de 2011. E o contrato de concessão de transmissão de energia elétrica, número 1, de 2011, porém foi assinado pela TESB somente... Eu estou lendo outro processo? É, é outro processo. Isso é o 10, não é? Não, é o 9. É o 9. Perdão aqui, falha no rito. O 9 é o da Amazonas. É, perdão, fica aqui no automático. Vamos retomar aqui o item da Amazonas. Em 30 de junho de 2011, a SFE fiscalizou a concessionária Eletrobras Amazonas Energia para verificar o cumprimento por parte da concessionária ao disposto no PRODISTE, que foi aprovado pela resolução 395, de 2009, no que diz respeito aos níveis de tensão de atendimento às unidades consumidoras com medições amostrais em 2010. E foram registrados cinco não conformidades e duas determinações, constante do relatório de fiscalização, número 3, que é parte integrante do termo de notificação, número 96. E em 9 de janeiro de 2013, após manifestação da concessionária da Amazonas, a FCFE então lavrou um alto de fração, o de número 4, que aplicou multas do grupo 1, 2 e 3 da concessionária, que totalizou R$ 3.953.000,00 aproximadamente, em razão das não conformidades listadas no quadro 1. E sobressai também que a não conformidade N4, ela foi cancelada pela SFE, a N4 do termo de notificação. Então, as não conformidades que sobressairam foi a N1, que é não enviar anel aos indicadores individuais de DRP e DRC no prazo estabelecido, uma multa de R$ 8.341,00. A N2, não possuir registro informatizado com dados das medições amostrais, uma multa de R$ 208.000,00. E a principal multa aqui, a N3, de não regularizar a transgressão dos índices DRP e DRC, multa de R$ 2.128.000,00. E a N5, de não ressarcir o consumidor pelas transgressões, multa de R$ 1.608.000,00. Em 28 de janeiro de 2013, a Eletrobras Amazonas Energia interpôs, então, o recurso administrativo contra o alto de infração número 4, mediante o qual requereu o cancelamento, a conversão da penalidade da multa em advertência, ou então a redução das penalidades aplicadas pelas não conformidades N1, N2, N3 e N5, tendo em vista que a N4 foi cancelada pela própria superintendência. A SFE, então, pelo despacho 2.101, de julho de 2013, em juízo de reconsideração, acolheu parcialmente os argumentos apresentados pela Amazonas para alterar a dosimetria aplicada à não conformidade N3 e à N5. E isso fez com que o valor da multa reduzisse o total para R$ 1.130.000,00, aproximadamente. A Procuradoria Geral da NEL foi instada a se manifestar e, pelo parecer 521, de 22 de outubro, analisou os autos. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 521, de 2013. A Procuradoria examinou os argumentos do recurso da Amazonas Energia e entendeu que esses argumentos não seriam suficientes para afastar a penalidade que foi aplicada. Também afastou algumas considerações que já foram consideradas em outras situações, como em relação à motivação, incidência da multa pela parcela B, decadência da aplicação da multa pela extrapolação do prazo de 45 dias para a lavratura do alto de infração. No entanto, a SFE, no juízo de reconsideração, alterou a abrangência de duas não conformidades, o que reduziu o montante da multa. A Procuradoria examinou essa manifestação da SFE, entendeu que ela complementa a exposição de motivos e aderiu integralmente às conclusões do pedido de reconsideração. Então, a Procuradoria opinou pelo parcial provimento do recurso nos termos do juízo de reconsideração da SFE. Então, o recurso é tempestivo. Enfanto ao mérito, a concessionária pleiteou preliminamente a nulidade do alto de infração. De novo, aquela discussão lá da inobservância do prazo de 45 dias. Então, isso a gente já pacificou o entendimento, que é um prazo impróprio e que o fato de não ter observado os 45 dias também não macula o processo fiscalizatório, tendo em vista que foi observada toda essa questão de permitir com que a concessionária interagisse e apresentasse o argumento no âmbito da instrução profissessual. Outro ponto é que a recorrente também requeriu a nulidade do alto de infração, informando que das 17 sanções administrativas e recorríveis aplicadas nos últimos quatro anos, nove encontravam-se suspensas por força de decisão judicial. Além disso, das oito restantes, apenas duas se referiam à Amazonas Energia, pois as demais eram atuações da Companhia Energética do Amazonas, a CEAM, e da Manaus Energia, pessoas jurídicas distintas. Por isso, não poderiam ser utilizadas para agravar a sua conduta. No tocante da alegação de que nove processos estavam suspensos por força judicial, a Procuradoria observou que a autuada não apresentou qualquer documento que pudesse sustentar tal informação. e que o entendimento adotado pela ANEL é o de que, estando a decisão transitada em julgado no âmbito administrativo, com funcionamento independente do judicial, a sanção é considerada recorrível. E quanto ao argumento de que, das demais atuações consideradas para o agravamento da penalidade, apenas duas se referiam à Amazonas Energia, a Procuradoria esclareceu que essa concessionária resultou da incorporação da CEAM pela Manaus Energia, mediante a absorção de todos os seus ativos e passivos. Após isso, ocorreu apenas a mudança da denominação social da empresa. Logo, a Manaus Energia, ela incorporou a CEAM e mudou-se a razão social para a Amazonas Energia. Assim, as obrigações e o histórico existente anteriormente à alteração da razão social da concessionária, que eram de responsabilidade da Manaus Energia, passam automaticamente a ser da Amazonas Energia. Dessa forma, permaneceram íntegros. Não me parece razoável, no entanto, utilizar o histórico de sanções da CEAM para agravamento das sanções aplicadas à Amazonas Energia. Não se pode confundir a concessão com o concessionário. A CEAM deixou de existir a partir do momento em que ocorreu a versão de seus ativos e passivos para o acervo da Amazonas Energia. O histórico de sanções irrecorríveis da CEAM dizia respeito à conduta daquela concessionária. E, diante disso, deve-se utilizar, então, o histórico da Manaus Energia e da Amazonas Energia para a dosimetria da penalidade. As 17 sanções administrativas irrecorríveis consideradas pela SFE resultaram no agravamento da multa em 80%, conforme se deduz na tabela 2. E dessas 17 sanções, 8 se referem à Amazonas Energia, 6 a Manaus Energia e 3 a CEAM, conforme se verifica do quadro A da exposição de motivos do alto de infração número 4. Ao se excluir tais sanções do histórico consideradas pela SFF, aquelas que diz respeito à CEAM, o agravamento da multa, então, ela cai de 80% para 60%. Pelo fato do, como mostra a tabela 2, tem a gradação de 17 a 20 a 80 e de 13, então, a 16 passa para 60. A Amazonas Energia afirmou, também, preliminamente, que o período empregado para o faturamento anual que baseou o cálculo da multa estava incorreto, porquanto a SFF não considerou o faturamento correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração, e sim o período entre outubro de 2011 e setembro de 2012. O alto de infração foi lavrado em 9 de janeiro de 2013. A SFF salientou, em juízo de reconsideração, que o período de faturamento utilizado era o mais atualizado que a NEL dispunha em sua base de dados para o uso à época do cálculo da multa. A Procuradoria atestou que, diante de tal justificativo, o período utilizado está correto. E, com respeito ao mérito, no que concerne à não conformidade N1, a Amazonas não negou o atraso no envio dos valores dos indicadores DRP e DRC, contidos na medição amostral trimestral. A distribuidora justificou que dificuldades decorrentes da estruturação societária da empresa, aliadas ao atraso no processo licitatório para a contratação de mão de obra especializada, por motivos alheios à sua vontade, contribuíram para o envio de valores dos indicadores em desacordo com o regulamento. Tais alegações não devem ser acolhidas, visto que a gestão do negócio é de inteira responsabilidade da concessionária e frisa-se que a correção posterior da irregularidade não exime a responsabilidade pela infração caracterizada. Quanto à N2, que decorreu da constatação de que a Eletrobras Amazonas Energia não possuía registros informatizados com dados das medições amostrais, a recorrente reconheceu o descumprimento à legislação setorial ao alegar que a época da ação fiscalizadora possuía todos os registros das medições amostrais, contudo, nem todos haviam sido inseridos em seu sistema comercial denominado a júri. O item 2.9 da sessão 8.1 do módulo 8 Prodício não deixa margem à dúvida acerca da obrigação da concessionária manter registrado em sistema informatizado os dados e as informações concernentes às medições amostrais, a regularização da detenção de fornecimento e de eventuais compensações feitas ao consumidor. Assim, a penalidade pela não conformidade N2 também deve ser mantida, pois, conforme destacado no voto, a correção posterior da regularidade não exime de responsabilidade à empresa. E no que diz respeito à N3 e à N5, que tratam respectivamente da não regularização de transgressões e do não ressarcimento ao consumidor pelas transgressões, a distribuidora admitiu ter agido em desacordo com a regulamentação. Amazonas alegou que atenderam as determinações relacionadas a essas não conformidades. A determinação 1 definiu que a concessionária deveria comprovar a regularização da atenção de atendimento das unidades consumidoras, que os indicadores DRP e DRC tivessem sido superiores aos limites estabelecidos pela ANEL, e a determinação 2 de que a distribuidora deveria encaminhar a comprovação do pagamento das compensações. E, sob tal justificativa, entende-se que o fato de a concessionária ter atendido as determinações da fiscalização não afasta a não conformidade. As infrações somente poderiam ser elididas se a concessionária comprovasse que os fatos constatados pela fiscalização não teriam ocorrido ou estariam em desacordo com a legislação. Nesse sentido, a correção posterior da irregularidade não exclui a penalização pela infração. A Amazonas Energia, entretanto, argumentou que nos últimos 4 anos tem investido recursos financeiros na melhoria do serviço prestado, na ampliação e no reforço do seu parque gerador, e nas atividades de transmissão e distribuição, não apresentando elementos que pudessem afastar as não conformidades. A esse respeito, ressalta-se que a melhoria contínua do serviço prestado deve ser objetivo permanente de um concessionário de serviço público e não pode servir como justificativa para isentar a distribuidora por eventuais descumprimentos à sua obrigação. A SFE acatou os argumentos apresentados pela Amazonas relativos à abrangência utilizada no cálculo da dosimetria da não conformidade N3 e N5. Verificou que a concessionária realizar a medição em 156 unidades consumidoras por trimestre, totalizando 624 medições de 2010, atendendo, portanto, ao mínimo preconizado no PRODIST. Assim, a nova abrangência resulta da razão entre o total das medições das medições não conformidade no ano e o total das medições que deveriam ser realizadas em 2010, ou seja, a razão de 90 para 624, que é de 14,42%. Também em razão à dosimetria, Amazonas Energia solicitou que a base de cálculo da multa deveria ser a parcela B da concessionária, alegando a ausência de uma definição específica desse conceito. E a esse respeito, do parágrafo 1º do artigo 14,63, transcrista a seguir, é claro, quando define o que deve ser considerado como faturamento. E, diante disso, esse pleito não deve prosperar. E como resultado da revisão de penalidade realizada pela SFF, que é o que estou acatando, apenas estou propondo aqui para o colegiado fazer uma inserção, que é desconsiderar o histórico da CEAM, considerando que a Manaus Energia incorporou a CEAM e formou a Amazonas. Então, que se prevaleça o histórico da Amazonas e da Manaus Energia. a multa pela área técnica foi reduzida de R$ 3.953.000,00 para o total de R$ 1.130.000,00. E, se fazendo esse ajuste aqui na dosimetria, esse valor, então, passaria para R$ 1.004.000,00. Então, somente afastar o histórico da CEAM e aqui na tabela 3, eu trago aqui o valor do alto de infração, o valor do juízo de reconsideração da SFE e a proposta que faça ao colegiado. As colunas aí são comparativas. E, dessa maneira, entende-se que a dosimetria resultante é isonômica, proporcional e razoável, haja vista que se pautou nos limites a discricionalidade conferida pela legislação ao administrador público e encontra-se adequada e suficientemente fundamentada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.12.82.2011.19 voto por não conhecer o recurso administrativo interposto pela Eletrobras Amazonas em face do alto de infração número 4 lavado pela SFE para no mérito da alho parcial provimento e alterar a multa para R$ 1.004.000.00 a ser recorrida conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator que o programa decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletrobras Amazonas Energia face do alto de infração 4 de 2013 lavado pela SFE que trata da verificação do movimento disposto no procedimento de distribuição pro dist no que se refere aos níveis de tensão e atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais em 2010 para no mérito dar-lhe parcial o provimento e alterar o valor da multa para R$ 1.004.389 o que deve ser recolhido nos termos da legislação vigente.